Ultimamente tem rolado na internet uma campanha chamada Bela Recatada e do Lar onde mulheres postam fotos sensuais ou não com essa tag em protesto Só que muita gente não sabe do que se trata e muita gente está distorcendo os reais motivos disso Uma grande revista de alta circulação no Brasil publicou uma entrevista com a Marcela Temer Entrevista onde o entrevistado não abre a boca Quem fala é o cabeleireiro, é a tia, a mãe, enfim Colocando já na chamada que ela é Bela Recatada e do Lar e que Michel Temer é um homem muito sortudo por causa disso O problema, diferente do que muita gente entendeu, não é a Marcela A Marcela tem liberdade de ser quem ela quiser, viver como ela quiser e fazer o que ela quiser da vida O problema é uma revista desse tamanho declarar que o tipo de mulher que a Marcela é é o tipo ideal, é o tipo certo que deve ser seguido pelas mulheres Que só esse tipo de mulher, assim, que é dona de casa e cuida dos filhos ao invés de trabalhar que é o tipo ideal e que tem mais valor Chega, não tem essa, todas as mulheres têm valor Sejam elas como forem, se elas forem empresárias, prostitutas, donas de bares, donas de lojas de roupa o que quiserem Não interessa, é ridículo querer classificar mulheres como isso ou aquilo Cada uma tem a liberdade de ser quem quiser, como quiser e onde quiser Não é uma revista que vai dizer o que é certo ou errado Esse vídeo era pra ter saído semana passada, só que eu não tive tempo de gravar Mas eu acho que esse é um assunto que deve ser debatido em qualquer época do ano Afinal, pleno 2016, as pessoas insistem em separar mulheres em é pra casar e não é pra casar Gente, se a mulher quer casar, qualquer mulher é pra casar Eu falo isso porque não é toda mulher que quer casar, né? Tipo, conheço muitas Se a mulher quer passar o rodo, pegar todos os caras da balada, ela pode pegar, gente Pelo amor de Deus, isso é uma coisa que... É engraçado porque os homens podem fazer isso, né? E eles são taxados como os garanhões, mas se a mulher fazer isso, ela é uma marabunda, né? Inclusive, pra quem não sabe, eu sou atriz e estudo na escola de atores do Wolf e Maia Essa semana foi gravado cenas de comédia na escola E a maioria das cenas eram daquelas séries normais E tem uma cena que foi gravada por uma colega minha Na qual a Avani fala assim Se o homem quer sexo, é necessidade Se a mulher quer sexo, é desespero E é verdade isso, né? As pessoas acham que quando as mulheres têm apetite sexual Ou vontade de ficar com vários caras, é desespero É... fossa É... sei lá Coisas pejorativas que as pessoas gostam de chamar as mulheres Então é isso aí, recado dado Eu só queria falar um pouquinho sobre isso com vocês Deixar aqui a minha opinião E... Somos todas belas recatadas do lar Beijo pra vocês